Oi gente, eu sou a Rô, como vocês me conhecem, né? E eu sou da cozinha amorosa da Morinha, a gente já tá com um monte de novidade Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer de decoração na minha cozinha Que vai ser um charme, toda decoradinha, espero que vocês gostem, né? E eu vou mostrar um por um pra vocês A gente encontrou essa forma de silicone pra pudins, bolos, né? Então ela vai no forno elétrico, vai no forno normal e muito prática Eu adorei, eu amei, muito gostosinha, né? Aqui, meus copos, né? Que eu vou usar todo vermelhinho, com a jarrinha, né? Olha, eu encontrei isso aqui pra colocar meus talheres Vai ser muito lindinho, né? Gente, eu encontrei isso aqui que é um mimo Pra pôr na cozinha os meus talheres de silicone Que são um charme, muito bonitinhos, né? Utensílios, né? Que eu vou usar, saleiro Esse aqui eu vou usar pra colocar papel toalha Que eu achei muito bonitinho Colocar os condimentos, condimentos aqui Aqui o pano de prato, que a gente vai usar bastante Gente, um charme é essa já Eu fiquei encantada Eu vou fazer vários sucos naturais Vou mostrar pra vocês Vai sair toda essa jarrinha aqui, charmosinha Então, gente A minha amiga Fernanda, minha produtora Que tá lá do outro ladinho gravando Achou esse relógio aqui Que me mola aqui pra minha cozinha Vê só A cozinha amorosa da Morinha Não vai ficar um charme, gente Então, gente Ó, pros bolinhos nossos Vai ficar legal E outra novidade pra minha cozinha Que eu ganhei Isso eu ganhei de presente Dizem que pra mulheres preguiçosas Mas eu não sou preguiçosa É a vassourinha mágica Pra limpar minha cozinha, gente Isso aqui eu ganhei de presente do meu irmão Que charme, né, gente? Espero que vocês gostem Em breve a gente vai mostrar Muita novidade Ó, eu vou pôr guardanapos, né? Pôr meus detergentes, sabão Essas coisas, né? São coisas assim que a gente usa diariamente na cozinha E breve, bem breve Nem uma semana A gente vai começar a gravar nossos vídeos E mostrar muitas coisas deliciosas Simples, práticas e gostosas Pra todas as donas de casa Conto com vocês Se inscrever no meu canal Deixar um like E apertar o sininho ali Pra ir as notificações pra vocês Gente, um beijo E obrigada pelo carinho de todos, tá? Até a próxima Tchau 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 Tchau